Encontradas, abandonadas, no meio de um canavial, coloca a reportagem no ar. Sacas e mais sacas de café desovadas em meio ao canavial no distrito da Varta, próximo à rodovia Carlos João Strass. A polícia militar localizou a carga através de uma denúncia anônima. Todos esses sacos foram furtados do depósito de uma empresa de café da madrugada de segunda para a terça. Uma carga avaliada em 40 mil reais. A nossa P2 recebeu as informações, iniciaram dirigências, buscas foram realizadas e antes que se chegasse até o local onde estariam escondidos esse material de café, os bandidos acabaram desovando essas sacas ainda aqui na Varta, numa estrada, numa plantação de canavial. Cada saca tem aproximadamente 50 quilos do grão. A suspeita da polícia é que tudo provavelmente seria revendido para outra empresa de forma ilegal. Os bandidos já fizeram esse furto com a intenção clara, com o objetivo específico de fazer, então, a venda, o transporte para uma torra, que seria aqui na região mesmo de Londrina. Antes que os policiais militares conseguissem chegar até o receptador, os bandidos já identificaram a movimentação da polícia e acabaram retirando o flagrante do local. A carga foi recuperada pela polícia militar e devolvida à empresa. O crime continua a investigação, agora, pela polícia civil. Diligências ainda prosseguem. Fica aí o pedido à população. Quem tem informações, quem viu que caminhão é esse, onde está esse caminhão, se tem alguma placa desse caminhão, né, que com certeza, usualmente, ele usa essas placas, se você tem qualquer informação do nome dessas pessoas que também estão envolvidas nesse tipo de crime, pode denunciar. Caiu o capitão falando, né, essa carga é valiosíssima. Café? Hã? Imagina, hein? Quem roubou? Agora a polícia está atrás dos ladrões e quem seriam também os receptadores, porque se alguém roubou, ia vender para alguém, né? Vem comigo que agora está aqui um dos gerentes das lojas, a MS...